Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael, bem vindo a mais um episódio de Crafting Dead vs. The Outer Dead do Minecraft É, eu tô aqui nesse lugarzinho, porque eu tô atrás dos blocos de ferro, né? Vim atrás dos blocos de ferro e tudo mais, aí eu me prendi aqui porque não tinha muita inimiga Então vamos lá, vamos atrás do bloco de ferro É, acho que tem um negócio aqui legal O Zona Graves, ah, filho da mãe, não entra assim não, seu puto Fica aí, fica aí parado Caralho mano, oxe Vou até comer uma coisa aqui Estou quase sem comida, hehe Pronto Ops, a porta da porta Eu nem sei pra que isso serve, cara Opa, uma Small Bag Ah, isso aqui tá vazio Acho que a Small eu vou deixar, velho, porque é pequeno demais O importante é a Normal e a... E a Grande, né? Large Bag Vamos ver aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui do lado Se tem alguma... Miserê Ah, vou tirar tudo isso daqui, cara Ah... Se tem inimigo aqui... Ah, Dona Iper Eu já fui nesse local Hum... Vem... Opa, olha só, velho Tem carvão aqui Caraca, mano Depois eu pego Depois eu pego Eu vou ver as que... As coisas... Opa... Spec Ops Ah, vamos usar, né? A armadura é legal Uhul Vamos ver como que eu tô Ahn... Ó, tô bem bonitinha Uhul... Olha só, como eu tô bonitinha Uhul... Hahahaha Legal Vamos ver aqui o que tem Eita Atom Enlatado Magic Pack Isso é bom Era o que que eu tinha aqui na minha mão Ahn... Ok, vamos colocar isso aqui Ahn... Eu vou colocar... Cubo Stone Cubo Stone Não... É melhor que eu vou Stone Nesse 5 aqui Porque aí eu substitu... Ahn... Ok, vamos lá Substituindo Agora é colocar... Um aqui... Aqui... Pronto... 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 Agora sim... Estamos com... Carvãozinho... Isso... Ajuda muito... Pra... Iluminar... Fazer... Coisas pra iluminar, né? Eita... Olha só... Oi... Vem cá zumbi... Preciso de você aqui... Vocês aí... Vem pra cá... Tô te chamando... Olha... Tem a espada... Vem cá... Nossa... Que bando de filho da mãe... Nem olha pra cá... Oi... Moça... Putz... É melhor... Ficar aqui no... Bagpack... Colocar as coisas aqui... Hum... Ai... Isso é muito... Muito... Aí... Dirt... Flins... Eu vou deixar... Essa parte... Parte logo... Vai pra cá... Hum... Ahn... Net... Oiii... Você não vai vim aqui não? Só... Tá esperando eu tirar o negócio, né? É... Tá tudo errado aqui... Cadê os negócios? Aqui eu tô... Atrás... Ali eu já fui... Ah... Agui também... Ah... Preciso encontrar... Um local pra... Pegar... Pegar o que mesmo? Oi... Gente... Ali... Ali... Não... Ali não é... Caramba... Tô... Tô... Cercado de zumbi, cara... Eu sei que eu queria mais zumbi... Mas... Porra... Ahn... Não... Agora... Corre... 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 Não... Ah... Estou perdido... Oh... Pera... Não... Tem um Gullet ali... Pera... Eu fiquei sem... Nossa... Tem zumbi ali em cima... Sobe... Não... Porra... Caramba... Merda... 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 Morre... 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 Desories... ... Aqui... Tampei... Droga... 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 Sem... Descomer alguma coisa... Sože... Soldier Gloves. Ah, isso é bom. Não, não, peraí, é a G. Preciso me alimentar com o Carri-Potre. Nossa, vamos ver aqui se tem alguma coisa que... Uhum, deixa eu ver. Vamos ver aqui, pá pá, para pá pá, aqui. Não, isso aqui tá vazio. Por que eu vou querer um negócio vazio, cara? Isso aqui é podre, deixa eu ver lá. Isso daí dá muita dor de cabeça. Pouco lucro, muita dor de cabeça mesmo. Literalmente, cara. Ah, Dirt Hag. Caramba, tem muita área aqui, velho. Opa, Large Thumb Pack. Essa é ótima. Hum, já sei. É mesmo, eu posso fazer isso aqui, ó. Oh, oh. É, colocar o que eu quero. Colocar isso aqui, isso aqui. Ah, deixa eu ver o que é mais. Isso, isso, isso. Pronto. Eu venho aqui, ó. Peraí, pego isso aqui. Aí eu pego e coloco aqui. Isso é ótimo. Aí eu pego isso aqui e coloco aqui, que é mais... Mais de boa. É, vamos tirar toda essa areia daqui. Caramba. O pessoal gosta de colocar areia aqui. Talvez seja um Enderman que achou legal colocar isso aqui, é verde. Ah, tem um clipe de munição, ótimo. Droga, peraí. Hum, preciso de tomar uma coquinha. Droga fora. É necessário isso aqui. Mas aqui provavelmente tem alguma coisa aqui embaixo. Sim. Haha. Clean Hag. Isso é ótimo. Ah, o Ditto. Deixa eu subir aqui, tá bom? Ótimo. Vamos ver aqui. Ah, o Sledgehammer. Isso é bom. Agora eu preciso de um... Opa, peguei Scar. Só falta um Mufasa. Hahaha. Bandagem. Nossa, cara. Acansa. Pieda ruim. Pieda ruim. Ah, 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 ah. Não, isso daqui é uma Bast. Isso daqui é uma Bast. Ah, só é uma Bast. Oh, oh, oh. Certo, querendo colocar o Nus aqui. Não vem subir aqui não, fi. Fica aí, embaixo. Zubi escroto, querendo subir... As coisas aqui, opa. É isso. Pegar tudinho aqui, né? Virei aqui, já... Já fiz o que é necessário. Preciso ir atrás... Droga. Ah... Não, não... Lala, peraí. Não! Volta aqui. Espero que eles não tenham em vista, caramba. Pronto. Vamos tirar isso daqui, né? Porque... Basic Party Light. Não sei o que... Serviço. Tem bandagem. Bom... Vou atrascar? Não, cara. O que eu to fazendo? Que absurdo. Vou atrair esses bichos aqui, porque eu to precisando de comida. Não! O que eu fiz? Volta, volta ali, volta ali. Oh! Que susto, mano. Calma aí, eu to abrindo essas coisas aqui. Depois eu falo contigo. Olha só. Calma aí, eu to abrindo a Kitanda. Deixa eu abrir a Kitanda Empire. Daqui a pouco eu te atendo. Ah, o que vocês vão querer? Hum... Espada? Tá bom. Calma aí, espadada. Ah, por favor, vem pra cá. Vem pra esse lado aqui. Por favor. Aqui fica muito melhor. Você pode... Poderia vir aqui, por favor? Aí sim! Olha! Você é muito gentil! O que você deu pra ir? Água? Opa! Obrigado. Você tava... Precisando de botas de água. Ok. Aqui. Beleza. Haha! Vamos colocar isso daqui pra cá. E vamos comer. Porque estou com fome. E... Com fome não dá pra correr direito, né? Vamos dar umas mordidinhas. Agora não sei onde ficou minha base, cara. Fodeu. Vou ter que procurar depois. Só sei que... Vamos ter que correr. E volta para o gelo, né? Porque você me deu um gelo e eu... Preciso esfriar a cabeça com isso. Hehehe! Fodeu. Entra, entra, entra! Fecha, fecha! Fecha! Uh! Nossa, velho! Tem essas... Holographic! Ah! Pera aí! Vamos... Vamos aqui abrir as coisas. Vamos colocar tudinho dentro. Deixa eu ver o que eu posso colocar. Esse eu posso colocar aqui dentro. Vendagem, Bartlite, isso daqui também. A escada... A escada fica pra cá. É... Aqui. Isso... Não! É... Bem... É, acho que está de boa. Uou! Temos o compasso! Uou! O compasso! Agora sim, hein! Veio de vantagem! Opa! Comida! Comida boa. Não se deve gastar. Bem, acho que vamos ver aqui se tem algum... Zumbi. Daqui a pouco já tendo zumbi. Eu estou meio ocupado aqui. Hehehe! Estou meio relaxando aqui. Opa! Estou meio abrindo os buracos. Assim a gente pode... Vê e conversar direito. Oi, zumbizinho! Tudo bem com você? Oi, zumbi! Oi, zumbi! Oi, zumbi! Oi, zumbi! Opa! Obrigado! Tem uma carne aqui. Poder. Deixa eu comer isso daqui. Vamos ver aqui, vamos correndo! Quero ver o que tem por aqui. Ah, preciso ir de volta para um bioma de gelo, né? Porque está tenso sem... Talvez ali... Será que tem mais um bioma ali? Olha lá! Ali não parece ser de gelo. Ops! Vou ficar perdido aqui, velho. Cada vez mais longe do meu objetivo. Ou talvez perto, eu não sei. Ha! Estou atrás do... Ih, ali tem... Ih, fodeu! Ai, caramba! Tem muito bicho aqui. Vamos para ali, ó. Ali tem um... Um cantinho para se proteger. Ah, tem um zumbi logo ali, velho. Não posso mais correr. Que droga. Eu vou entrar. Entra logo. Fecha essa porta. Ótimo. Devo ter alguma comida, né? Sim, esse daqui. Ah, isso daqui eu não quero. Ah, isso daqui é blood. Soco de sangue. Não, cara, é G. É, não preciso disso. Nossa. Vamos lá, né? Uh! Droga! Agora eu preciso de uma... Ah, o picaeta tá aqui. Bem, eu posso pegar água ali agora. E se eu conseguir voltar para o lugar onde eu... Eita, lá fora tá chovendo pra caramba, cara. Começou a trovar. Ah, só água. Que bosta. Tá muito escuro. Não dá para ir agora, né? Mas, vem pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa um like. Eles são meus favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E a gente vai morrer aqui de fome. Esse... Esse pá. Vou até tirar esse negócio aqui pra cá. E colocar isso aqui. Porque eu acho que tem comida aqui. Sim, tem uma. Pra cá. Colocar isso aqui aqui. Cadê? De... De... Caramba. Vou comer aqui. De boa. Ah, vou ter que comer esse daqui também. Ah, peraí. Vamos... Vamos a mais. Vamos... Ai, caramba. Peguei água. Peguei água. Tem um negócio aqui. Opa. Um imigrante. Dirt. Small pack. Opa. Aqui pode ter água. Aqui tem água, cara. E... Começa a chover aqui também, ó. Opa. Caldo de cana pra mim. Valeu. As caninha aqui também é bom. Ih, fuleu. Agora tenho que voltar. Eu não sei aonde. Vamos pra cima, cara. Oxi. Vou passar direto pra lá. Esse deserto tá cheio de zumbi. Ah, deixa eu ver aqui. Aham, aham. Vamos continuar ainda, né? Vamos... Putz, tem uma aranha. Isso daqui eu acho que eu preciso dessa aranha, cara. Oh... Peraí. Mas bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. E se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Falou. Fui.